E aí, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Marco Meda, da Escola Meda, e você está assistindo mais um vídeo sobre a essência do Enneagrama. Se você está chegando agora, é um prazer enorme ter você aqui no canal, assistindo sobre Enneagrama de uma outra forma, de uma outra visão, olhando através da essência, olhando através do melhor ponto de cada tipo do Enneagrama, ao invés de olharmos apenas os padrões de personalidade, os padrões personificados nas características, olhando apenas as questões, talvez encaradas por alguns, como características negativas do tipo do Enneagrama. O dia de hoje é dia de falar do ponto 1 do Enneagrama, aquela pessoa que nós chamamos de o perfeccionista do Enneagrama. Se você está chegando agora, muito bom ter você aqui. Já rolou o vídeo do tipo 9, dois dias atrás eu gravei o tipo 9, na energia do tipo 9, na minha fala, na minha condução do tipo 9, mas dois ou quatro dias atrás eu gravei sobre o tipo 8 do Enneagrama, na energia da força do tipo 8, e alguns dias atrás, na semana passada, um vídeo de introdução sobre a essência do Enneagrama. Eu estou procurando trazer para você, nesses vídeos, uma visão muito mais ampla, uma visão muito mais transcendental, sobre como nós podemos enxergar o Enneagrama. Você que nunca teve oportunidade de conhecer o Enneagrama, pode ser uma forma muito legal, uma forma muito linda, de você entender como o Enneagrama funciona, como funciona os nove perfis, os nove raios, como se manifesta cada um dos padrões do Enneagrama. Se você já me conhece, se você já fez curso comigo, se você já fez a minha formação aqui em Serra Negra, já fez os meus cursos online, está fazendo o curso online, seja de Enneagrama ou qualquer outro, percebe que a cada vídeo desse, eu estou procurando mergulhar dentro da energia e fazer a própria apresentação do vídeo dentro da energia do padrão do Enneagrama. Isso vai facilitar o seu aprendizado, uma vez que se você fizer a comparação dos vídeos, você vai sentir energeticamente, na minha fala, no meu coração, no meu corpo, na minha condução com você, como é que cada um desses vídeos vai se colocando em nível de aprendizado. Por quê? Nós não aprendemos apenas com o mental, nós aprendemos também com o nosso estado emocional e nós aprendemos também, obviamente, com o nosso corpo. Camiseta bonita, Camiseta bonita, eu sou o tipo 1, eu aceito que a vida é assim perfeita. O tipo 1 é aquela pessoa que entendeu de uma forma expandida no seu nível de evolução, no seu nível essencial, que o mundo, que o universo, que as coisas, que as pessoas, que ele é perfeito simplesmente do jeito que é. É uma pessoa dotada de uma profunda serenidade, uma serenidade, não quer dizer que é sério, mas uma serenidade ligada à visão dele com o mundo externo, entendendo, percebendo que tudo está acontecendo da forma como está acontecendo, porque simplesmente tem que ser assim, porque simplesmente é assim, porque simplesmente é divino assim. É a perfeição dos anjos, a perfeição angelical. Eu gosto muito de trazer essa visão de que no ponto 1 elevado da essência do Enneagrama moram as energias das leis, as leis dos anjos, as leis angelicais, as leis que regem o nosso universo. Todo o nosso universo ao meu redor, a natureza que é ao meu redor, a natureza onde quer que você esteja, ela é simplesmente perfeita. O sol nasce quando ele tem que nascer, o sol se põe quando ele tem que se pôr, as coisas acontecem na natureza simplesmente porque elas têm que acontecer dentro desse ciclo. E esse é um ciclo perfeito, esse é um ciclo de perfeição, harmônico, que o nível divino, que o plano divino, que Deus coloca para essa natureza ser toda perfeita. O tipo 1 do Enneagrama, na sua máxima essência, entendeu no seu processo de evolução que ele não precisa ficar preso na pequena imperfeição dele como ser humano encarnado, e sim que ele pode olhar essa perfeição do mundo, esta aceitação de que o mundo é simplesmente desse jeito, essa serenidade que o mundo já traz, e ele traz internamente para ele. O tipo 1 é responsável, então, para trazer para a humanidade, para trazer para as pessoas esse equilíbrio, esta qualidade da essência do ser, essa qualidade de espírito, aquele espírito sereno, aquele espírito que flui, aquele espírito calmo, não um espírito de poder, de força, de destruição, mas um espírito que realmente sente tudo que está vindo no mundo externo, internaliza isso, passa pelo processo do coração, e devolve com palavras doces, sutis, ao mesmo tempo, firmes e assertivas, sem magoar, sem ofender, sem destruir. O tipo 1, no máximo da sua essência, consegue entender que ele veio ao mundo por um objetivo sublime. É como se o coração, a mente do tipo 1, conectada à mente divina, conectado ao coração divino, sabe que existe um objetivo maior para tudo isso. Está muito ligado a um processo além do ser humano encarnado aqui, mas uma missão maior, uma missão entendendo que tudo isso daqui, embaixo, no plano terrestre, é uma representação das leis que existem no plano maior, no plano superior. É da sua verdadeira natureza sentir esta sublimação, esse objetivo sublime. E são pessoas que, no seu nível de essência, são verdadeiros sábios. São pessoas que, com uma sapiência muito grande, com uma sabedoria muito grande, conseguem ouvir as outras pessoas e conseguem entregar orientação como grandes mentores, como os grandes mentores do Enneagrama, os professores do Enneagrama, aquelas pessoas que ensinam, que entregam aquilo que a outra pessoa precisa saber com sabedoria e ponderação. Sabem o momento certo de agir, sabem o momento certo de esperar, sabem o momento certo de sentir, sabem o momento certo de falar. É muito bonito perceber que nesse nível de evolução, nesse nível de essência, desconectado lá embaixo do ego, longe da personalidade, longe das dores, longe do sofrimento, esse coração e essa mente, conectadas a algo maior, manifesta uma essência de um ser humano ponderado, ponderado, calmo, sereno, tranquilo, que tem o poder e o vigor físico no corpo, mas não transparece, raiva, medo, muito menos inflexibilidade. É assertivo, é correto, porque é o que precisa ser feito, não nas leis dos homens, mas o que precisa ser feito nas leis divinas, nas leis angelicais, nas leis de Deus. Quando o ser humano do tipo 1 está conectado com o seu mental superior, que nós chamamos no Enneagrama de ideias divinas, ou ideias santas, a ideia divina do tipo 1 se conecta à divina perfeição. A divina perfeição, não a imperfeição, não, desculpa, não a perfeição do homem, mas a perfeição do plano divino, a perfeição de Deus. O homem aqui embaixo, o encarnado, o ser humano, chega a questionar as decisões de algo maior, seja a questionar as decisões de um plano maior. O tipo 1 é perfeito na imperfeição do ser humano. O tipo 1 aceita a perfeição divina na imperfeição do ser humano, porque a imperfeição do ser humano, o erro do ser humano, faz parte da jornada de vida, de desenvolvimento desse ser humano. Então, quando o tipo 1 sente, percebe, que o erro que acontece aqui embaixo, no plano terrestre, é necessário para o desenvolvimento desse ser humano, espiritual, nessa vida, ou nas próximas que virão, ele entende que isso é a divina perfeição. pois cada um de nós vamos atender uma missão que nós escolhemos e todo o complexo ligado a essa missão para cumprir essa missão. Se erramos, se acertamos, faz parte dessa missão. Como nós falamos no mundo da PNL e da programação neurolinguística. Não existem erros, não existem acertos, existem resultados e tudo isso é perfeito da maneira como é. O 1, no nível de essência, entende as lições do plano divino, entende essa divina perfeição e entende que o ser humano aqui embaixo vai ter que cumprir essas lições tantas vezes quantas forem necessárias até que seja gerado um aprendizado para a evolução. A vida não pode ser cansativa e um fardo como é aqui embaixo para esse plano encarnado no processo da personalidade, das sombras, dos medos, das dúvidas. Mas o 1, no nível de evolução, entende que sim, todo esse processo simplesmente faz parte desta evolução. Isso nós chamamos de a divina perfeição. Podemos trazer uma outra palavra conectada, ligada à divina perfeição que é a divina aceitação. Entrar para esse processo de aceitação que tudo que está acontecendo simplesmente é porque precisa acontecer desta forma. Porque há um propósito por trás de tudo isso. Há uma necessidade evolutiva por trás de tudo isso. Há um entendimento maior que muitas vezes nós aqui embaixo julgamos, criticamos, magoamos, nos ofendemos. O tipo 1 conectado à essência tem esse processo de aceitação. Autoaceitação em primeiro lugar aceitando que nós seres humanos, aceitando que ele tipo 1 é um ser humano completo e ao mesmo tempo incompleto. Que nós seres humanos aqui embaixo tipo 1 é um ser humano perfeito e ao mesmo tempo imperfeito. Que é nessa imperfeição que se faz a perfeição. A aceitação de saber que o erro faz parte desse processo. Que eu não preciso acertar tudo. Que eu não preciso saber tudo. E que esse processo é o que faz com que eu possa transcender, que eu possa evoluir. É também chamado de o reformista, o reformista do Enneagrama, porque de alguma forma quando está desconectado dessa essência, quando está desconectado dessa virtude superior, está desconectado desse plano superior que existe em cima, aqui embaixo no nível mais bugado, o tipo 1 vai entrar numa pegada de querer reformar as pessoas, querer ensinar as pessoas a qualquer custo. E aí já não há mais uma conexão desse mental superior acabando se conectando em um mental muito mais inferior. Ainda conectado na visão da essência, além dessa visão do mental superior, nós temos o que nós chamamos de coração superior. É quando o tipo 1 do Enneagrama recebe todo esse processo na mente, essa serenidade, essa aceitação, essa perfeição aqui na mente e acessa no centro do centro do coração algumas virtudes. A virtude principal que o 1 vai aceitar no centro do coração e isso o torna divino em nível de essência, não em nível de ego, de personalidade, é o perdão. A virtude do perdão mora no raio 1 do Enneagrama, mora dentro do ponto 1 do Enneagrama. Se você é um ponto 1 do Enneagrama, já experimentou algumas vezes o quanto é possível o perdão verdadeiro. Você não é um tipo 1 do Enneagrama, você pode, se você quiser, visitar o raio 1, o ponto 1 do Enneagrama e entender o que é o perdão verdadeiro. Aquele perdão divino, aquele perdão que realmente passa por cima dos medos, das necessidades, das vaidades, da pequenez do ser humano aqui embaixo e entende que ele pode sublimar as suas emoções, sublimar as suas dores e aceitar o perdão. Eu gosto sempre de trazer o exemplo do filme A Cabana, do livro A Cabana, que apesar de tudo que acontece com aquele pai, com a perda daquela menina, ele consegue perdoar de uma forma humana e foi necessário o personagem Deus dentro do filme para mostrar para ele que sim, é possível acessar o perdão. Um perdão verdadeiro, um perdão centralizado no centro do centro do coração. Não só a virtude do perdão que sublima e que eleva o tipo 1 para um nível de evolução e de essência mais elevada, mas também a virtude da serenidade. Eu já citei essa palavra alguns minutos atrás, no início desse vídeo, principalmente entender agora que essa serenidade do coração não é uma serenidade da mente, não é uma serenidade dos pensamentos, não é simplesmente fechar os olhos, acalmar os pensamentos e buscar serenar a mente. Não, queridos, é serenar o centro do centro do coração. É aquele momento que o tipo 1 mantém o seu corpo forte, firme, porque o 1 é instinto, o 1 é energia visceral, o 1 é energia animal, só que ele usa toda essa energia não para travar o seu corpo e ficar na inflexibilidade, na reforma, na regra, mas ele usa todo esse corpo para acessar e sustentar um coração forte, um coração parrudo, um coração capaz de se expandir nessa energia do perdão e ao mesmo tempo se tornar sereno, serenidade no centro do centro da existência do peito, do chakra cardíaco. Um coração que aceita as imperfeições que podem estar acontecendo no mundo externo, um coração que aceita aquilo que ele, ser humano, talvez não está entendendo, um coração que aceita o plano divino, um coração que aceita a missão divina, um coração que consegue entender porque as coisas simplesmente são da maneira como são, simplesmente devem acontecer como devem ser. Faz sentido para você? Você que é tipo 1 do Enneagrama, vai percebendo, volta esse vídeo, 16 minutos já se passaram, vai percebendo como é que nós podemos manter a nossa conexão com esse estado maior de sublimação, de energia, de força, de energia ligada ao padrão do tipo 1, que não é necessário uma autodestruição, uma autocrítica, um autoflagelamento, não é necessário. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho disso. O tipo 1 tem uma grande motivação. Por trás de tudo isso, o grande objetivo do tipo 1 é sempre ser uma pessoa correta, é sempre ser uma pessoa boa, é sempre ser uma pessoa justa para ela e para as outras pessoas. É sempre ser uma pessoa certa, uma pessoa educada, responsável pelos seus atos e muitas vezes responsável pelos atos dos outros. Uma pessoa ligada ao aperfeiçoamento, uma pessoa que no máximo da sua essência tem como motivação se aperfeiçoar a todo momento e ao mesmo tempo aperfeiçoar as outras pessoas. porém, é nesse momento de buscar esse aperfeiçoamento para si, quando ele percebe que ele não está conseguindo aquilo que ele está desenvolvendo nele, ele deturpa o conceito da palavra perfeição. E aí, a perfeição passa a ser um fardo, a perfeição passa a ser um cansaço, a perfeição passa a ser uma grande dificuldade e vira um autoflagelo, um chicote, uma crítica. E pior do que isso, ele passa então a ser o reformista do Enneagrama, apontando o dedo para as pessoas, julgando as pessoas. Ao mesmo tempo que no nível acima evoluído, o tipo 1 pode liderar, essa é uma das grandes competências do tipo 1, pode liberar as pessoas pela integridade, pelo bom senso. Se ele perde a mão da justiça, da integridade, do bom senso, ele cai e acaba sucumbindo ao ressentimento, se sentindo ressentido porque o mundo não entende o propósito positivo de reformar as pessoas, os processos, as empresas, os negócios e tudo o que está ao seu redor. E aí, ele, nesse processo de ressentimento que destrói o coração e não mantém o coração sereno, deixa esse coração dilacerado, ele vai sucumbir então a uma estratégia de corpo para poder se defender e essa estratégia nós chamamos perfeccionismo. E aí, é onde o tipo 1 entende ou perde, melhor, ele perde o entendimento do perfeito do mundo para tentar ser perfeito aqui, para passar, ele passa do limite, ele ultrapassa o limite do perfeccionismo, ele ultrapassa o limite da perfeição e vira esse perfeccionismo que muitas vezes chega no nível de ser o chato, de ser aquela pessoa que vai estar o tempo todo sempre julgando, sempre criticando as outras pessoas. Na sua melhor versão, conectado à essência, é um tipo idealista, um tipo cheio de ideais, querendo um mundo melhor. Nós trazemos sempre Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, como exemplos de tipo 1, alguns autores concordam, outros não, não importa, está tudo certo, mas aquela pessoa que é um seguidor de princípios, que está sempre seguindo determinados princípios, e o que ela vai fazer sempre está ligada a princípios. Entende a palavra fazer, porque eu estou trazendo aqui um tipo do Enneagrama ligado ao instinto, ao fazer. Não estou falando ainda do sentir, daqui dois dias entra o vídeo do tipo 2, aí nós vamos começar a falar do sentir, e nem estou falando do pensar, daqui a pouco, daqui três vídeos vão entrar, três, quatro vídeos vão entrar os vídeos do pensar. Então, não é uma pessoa que está conectada no passado e nem no futuro. O tipo 1 está conectado aqui, agora, é o tarefeiro do Enneagrama, é a pessoa da tarefa, é a pessoa da ação, é a pessoa do instinto, a pessoa que tem como perfeccionismo sobre controle, porque ele está seguindo determinados princípios que apoiar as outras pessoas. No fundo, no fundo, muitas pessoas não vão entender o padrão do tipo 1, porque a intenção dele é muito positiva. Quem também não está conectado a uma essência, não está buscando o seu desenvolvimento, vai acreditar que o tipo 1 é realmente o grande chato do Enneagrama, como eu comentei agora há pouco, mas no fundo, ele sempre tem um princípio de construir um mundo melhor por conta desse idealismo, por conta desse coração conectado a algo muito bom. É uma pessoa, queridos, que sempre tem a noção do que é certo e o que é errado muito bem definida. Está muito claro na cabeça dele o certo e o errado. Não existe o mais ou menos, não existe o meio termo, a qualidade é fundamental para uma pessoa do tipo 1. Então ele sabe, isso deve ser feito por conta disso, isso não deve ser feito por conta disso. A partir desse momento, desse entendimento do justo, do injusto, do certo e do errado, se transformam e se tornam grandes professores. Não estou falando especificamente de profissão, ser um professor como profissão. Não, são os professores do Enneagrama que se estiverem conectados na sua essência. Vão saber falar, conduzir ensinamentos com serenidade. Vão conseguir ouvir as coisas lá fora, acessar o perdão e entregar uma reforma íntima para as pessoas. Porque eles estão buscando a sua reforma íntima no seu melhor nível e conseguem propor para as pessoas, dando caminho e direcionamento para as pessoas, trazendo orientação. orientação não é crítica porque quando o tipo um se desconecta dessa essência, da ideia superior, da aceitação, ele passa a julgar e aí ele passa a criticar e não mais a orientar. É uma luta. É uma luta dele com ele mesmo porque no fundo é uma luta para fazer o mundo melhor, para fazer as pessoas melhores, acreditando que qualquer ser humano que nasce imperfeito pode se transformar em um ser humano mais perfeito. Geralmente, geralmente, são pessoas mais organizadas, são pessoas mais meticulosas, são pessoas mais detalhistas, são pessoas mais ordeiras, são pessoas mais processuais, com processos, com começo, meio e fim. Geralmente, terminam aquelas coisas que começam porque existe uma ordem, existe uma sequência. são ótimos profissionais para trabalharem em áreas de processos, áreas de qualidade, de alguma forma ordeira. Claro que nos níveis de desenvolvimento mais baixo do tipo 1, isso vai descambar para uma raiva, uma ira e um processo de desorganização muito grande. Ele vai acabar se desconectando no coração e da mente com a própria desorganização, trazendo uma autocrítica muito grande, travando tudo isso daqui, acessando uma inflexibilidade muito grande e aí buscando tentar reformar as outras pessoas. Acaba entrando num nível de sofrimento porque no nível desconectado da essência lá em cima, o tipo 1 tenta viver com altos padrões de qualidade, tentam se submeter a altíssimos níveis de padrões e se cobram muito, sobem o nível de expectativa com eles mesmos e como eles sobem o nível de expectativa com eles mesmos, se cobram e muitas vezes conseguem sustentar essa expectativa nas costas, por isso aqui forte, por isso aqui firme, passam a cobrar dessas pessoas também altos padrões de qualidade, altos padrões de comportamentos e aí qualquer comportamento do mundo externo que essas pessoas começam a ver, elas vão logo bater, elas vão logo julgar, elas vão logo criticar, perceba você, se você é tipo 1, que quando você está julgando, você está criticando, você já se desconectou da divina aceitação, você já se desconectou da divina, da virtude da seriedade, de um estado sereno, de um estado calmo pelo centro do coração, e aí vão se tornando então críticos, vão se tornando demasiadamente perfeccionista, porque o fato da palavra chamar perfeccionista já é um vício, é um vício pela perfeição, são pessoas que às vezes acabam tendo toques, toques específicos por limpeza, toques específicos por arrumação, toques específicos pela linha, o tapete tem que estar na mesma linha do piso, são coisas que vão virando vícios de perfeição, que vai deixando o tipo 1 extremamente cansado, carregando esse fardo, o que vai acontecer? Vai faltar inteligência emocional, vai ter uma emoção reprimida aqui dentro, porque ele vai perceber em algum momento que bater demais nas pessoas só está destruindo ele mesmo, ele vai então começar a reprimir os seus sentimentos, vai começar a reprimir ele mesmo com medo de errar, e aí vai haver uma repressão interna, vai travar tudo isso, vai manter, vai criar uma raiva aqui dentro, essa raiva não vai explodir, essa raiva não vai para as pessoas, essa raiva passa a gerar uma implosão, essa raiva passa a acontecer internamente dentro do tipo 1, e um processo de auto-mutilação, auto-flagelamento, como eu digo, e aí fica essa raiva presa, essa raiva reprimida, reprimida, claro que uma hora estoura, mas demora muito para estourar no externo, porque ela estoura no interno, dor no estômago, negócio queimando na garganta, dor nas costas, dor de barriga, rigidez, problema na lombar, problema de pele, porque a raiva é tão grande que chega um momento que a raiva explode para fora, dentro da pele, numa ira, numa ira muito forte, muito conectado ao pecado do tipo 1, que é o pecado da ira, lembrem-se que cada tipo do enneagrama tem um dos pecados capitais, eu estou falando de uma raiva avançada, que eu chamo aqui agora de ira, o tipo 1, quando acessa essa ira no nível mais destruidor, essa ira o destruiu já completamente e aí ele passa a destruir também as outras pessoas, vai ter problemas, óbvio que vai ter problemas, com ele, com o mundo externo, vai ter problemas com a impaciência, se tornando completamente impacientes, aquela pessoa que a pressão já subiu num nível tão elevado que qualquer coisinha que é dita no mundo externo, ela explode, diz, ela explode, diz, ela explode, então é uma impaciência muito forte, uma impaciência muito gigante, explode com qualquer coisa, porque o nível de tolerância do tipo 1, desconectado da essência, já se perdeu e aí vai acessando tudo isso. claro, claro que no seu aspecto mais positivo, no seu aspecto mais avançado, o tipo 1 consegue perceber que está caindo nessas ciladas e vai segurando a onda e se mantendo um pouco mais conectado no plano superior. São pessoas criteriosas, mas buscando o bem, buscando a qualidade, são ponderadas, são pessoas realistas, são pessoas que olham e enxergam a realidade como ela é, porque acessa lá em cima a divina perfeição. São nobres, são cavaleiros, são gentlemen, são pessoas, são democratas, aquelas pessoas políticas, mas políticas no bom sentido, polidas, educadas. Se perder a mão de tudo isso, vai cair, como eu disse. E aí o mecanismo de defesa que vai gerar, porque todo tipo de eneagrama tem uma forma da gente se defender, é aquela reação, é aquela formação reativa, é quando aquele tipo um vê algo que está acontecendo então e se torna inflexível. Não, eu não vou mudar a minha opinião. O coração dele está até com vontade de perdoar, mas não perdoa. O coração dele está com vontade de dizer eu te amo, mas eu não vou dizer. O coração dele está sofrendo, ele tampa. Coloca aqui uma armadura, trava tudo isso, trava os ombros, trava a barriga, fica com a barriga toda enrijecida, não muda a minha opinião, não ouça, não é do seu jeito, é do meu jeito. E aí eu, tipo um, vou me opor a todas as reações que estão vindo ao meu redor. Ele vai criar uma resistência com o corpo, uma resistência física, reagindo à realidade do mundo externo, criando uma dor profunda nele mesmo, um sofrimento muito forte dentro dele. Porque no fundo o que ele está buscando é a perfeição. É uma busca. É uma busca inconsciente. Na tentativa de buscar a perfeição de Deus e quando ele não encontra a perfeição de Deus porque ele está preso no ego, ele tenta buscar então a perfeição dele e a perfeição com as pessoas. Problemas principais do tipo 1, a agressividade, a repressão, ter que controlar a raiva. É uma pessoa que vai ficar o tempo todo vendo, reagindo ao que está acontecendo no externo e procura controlar a raiva. Vê o que está acontecendo e controla a raiva. É uma energia, uma emoção que está vindo de fora e vem para dentro. É importante agora que dá para você comparar os 3 vídeos anteriores. A energia do 8, do Enneagrama, nasce dentro e explode para fora. A energia do 9 oscila, como eu falei no último vídeo. A energia do 1 trava. Trava aqui, trava aqui, voltada para dentro contra os impulsos que estão aqui. Contra os impulsos internos. Então, eu tenho um impulso aqui, mas eu não posso explodir. É como se o tipo 1 tivesse medo da própria explosão. Ele sabe que se ele acessar o pecado da ira, ele destrói, ele bate, ele machuca, ele acredita que pode até matar. Para a gente encerrar, queridos, eu quero deixar algumas dicas de coaching para você. Como coach, como terapeuta transpessoal, eu estou trazendo essa nova série de Enneagrama, eu estou trazendo essa nova série, trazendo abordagens para o seu desenvolvimento, você como tipo 1, ou você talvez uma pessoa que conhece alguém do tipo 1, que é casado, que lida com alguém do tipo 1. Você que é um tipo 7 do Enneagrama como eu, que faz um movimento de flecha para o tipo 1. Você que é um tipo 4 do Enneagrama que faz um movimento de flecha para o tipo 1. Você que é um tipo 2 e tem uma asa 1 dominante e tudo isso também te pega. Você que é um tipo 9 e tem uma asa 1 dominante e também tudo isso te pega. Portanto, vamos às dicas. Presta atenção, volta o vídeo, anota, faz exercício. Primeira coisa que você do tipo 1 tem que fazer como dica. Desenvolver a sua flexibilidade. vai dançar, vai fazer academia, vai fazer pilates, não vai fazer academia para ficar mais forte, porque você vai ficar mais travado, não. Vai fazer aeróbica. Eu sou da época da lambada, você lembra da lambada? Eu sei, você tipo 1 e talvez já aí você dançava a lambada, aquele negócio meio durão, porque o 1 dançando é aquele negócio meio durão. Queridos, flexibilidade. Se você já fez curso comigo, sabe que o 1 tem que evoluir para o 7 e deixar a coisa acontecer. Desenvolver a flexibilidade, desenvolver competências de criatividade, sempre tipo 1. Há um jeito diferente de fazer as coisas, diferente desse que você está pensando. Sempre há. O tipo 1 trava a mente dele e aí não negocia. Vai estudar negociação, vai mergulhar nos livros do William e o Yuri, vai estudar estratégias de negociação. Sim, você pode negociar, você pode ceder, você pode ir para frente, você pode recuar, você pode ir para isso. Pode, você é capaz, claro que é, você consegue fazer isso. Você apenas tem que querer desenvolver a criatividade, a flexibilidade e a negociação. Três dicas fundamentais para você aqui colocar. Outra coisa, desenvolve aceitação. Primeiro, a aceitação de si. Aceita você como você é. Cuidado que esses níveis elevados de falsa aceitação não te leva a nada. Aceita você e aceita os outros. Passa a aceitar o mundo da maneira como o mundo é. Entende que você pode diminuir o seu processo de crítica. Não existe essa história de, ah, eu vou te fazer uma crítica, mas é uma crítica para o teu bem. Queridos, crítica é sempre crítica. Troca crítica pela orientação. Não critique as pessoas, não julgue as pessoas. Oriente as pessoas, ensine as pessoas. Elas não vieram com o seu dom, com o seu talento e você, como professor do Deniagrama, pode ajudá-las. Menos atenção aos detalhes, outra dica. Menos atenção aos pequenos detalhes. Dá uma atenção para o todo. O tipo 1 foca em uma coisinha só. Chega, entra em uma casa, a casa está linda, perfumada. Ah, mas ali, tem uma sujeirinha ali naquele canto que você não viu. Pô, que triste. O outro fez o melhor que ele podia, mas o tipo 1 vai achar pelo em ovo. Entende isso? Tipo 1 acha pelo em ovo, querido. Não tem pelo no ovo. Eu juro para você que o pelo que está ali não é do ovo. Então, flexibiliza. Olha o todo. Visão holística. Essa dica é fundamental para o desenvolvimento do tipo 1. olha o todo, olha ao redor, olha com calma, percebe o todo, percebe a conexão e para de olhar as pequenas coisas, os pequenos detalhes, as pequenas minúcias. Vai se divertir. É uma dica. Vai descontrair. Vai tomar uma sob moderação, mas vai tomar uma. Vai buscar assistir filme de humor. Vai assistir stand-up. Vai relaxar. Vai praticar meditação, zen, o que você quiser. lazer. O tipo 1 não se permite descansar, não se permite o próprio lazer. Vai caminhar no parque, vai fazer uma academia, vai fazer qualquer coisa fora do trabalho. Não adianta você ir tomar uma cerveja no happy hour com os amigos do trabalho e ficar lá só falando do trabalho. Não, queridos, não vale. Não vale. Está gostando? Para a gente terminar, porque já passou do horário aqui, eu estou programando fazer esses vídeos com 30 minutos no máximo. no começo era 20, já foi para 30, já está 36, quase 37. Busquem recuperar dentro de vocês essa serenidade e essa aceitação de quem vocês são. E convidem, convidem pessoas divertidas para estar perto do seu lado, porque você muitas vezes julga os divertidos, julga os brincalhões. Não são elas que vão te ajudar. Vai fazer happy hour, vai fazer hobbies com essas pessoas, porque ela vai te ajudar a se flexibilizar. Tira o gel, bagunça o cabelo, vai com uma roupinha um pouco amassada hoje, comece a flexibilizar, pode parecer estranho. Isso vai deixar você mais leve. O mundo não é pesado, é você que acredita que é. O mundo não te põe esse fardo nas costas, é você que carrega demais esse fardo, é você que se cobra verdadeiramente. Diminua as cobranças. Vai fazer atividades, atividades extras que gerem improviso. Vai fazer teatro, vai cantar no vídeo o quê, vai fazer algumas atividades que você tem que improvisar e não que tem que fazer tudo certinho dentro da norma. Vai fazer aquilo que não está programado, vai sair cantando por aí, vai sair improvisando por aí. Eu garanto que isso é fundamental para a tua capacidade de observar esse mundo externo e diminuir até o ressentimento da dor emocional que existe aqui. Está nas pequenas sutilezas da vida a capacidade de você não cair para a ira. Olha para tudo isso, percebe tudo isso e flexibiliza. Deixa acontecer, deixa ir, para de se estressar com tudo que é novo. Um tem uma neurose de se estressar com novidades. venha lá fulano com aquela ideia nova. Já vai querer mudar alguma coisa. Muda! Muda, querido. O mundo está mudando. Se você não mudar, você vai ser forjado a mudar e aí vai mudar com... vai mudar com o sofrimento. Relaxa. Relaxa. E boa. Para terminar, última dica. Diminua suas expectativas. Do que, merda? De tudo! Tuas expectativas são elevadíssimas. Você vai fazer um curso e a tua expectativa está lá em cima. Você vai ler um livro e a tua expectativa está lá em cima. Você quer casar e a tua expectativa está lá em cima. Você vai num restaurante e a tua expectativa está lá em cima. O que vai acontecer? Frustração. O mundo não está no teu nível de exigência. Não está no teu nível de expectativa. Para! Diminui as expectativas. Quanto menor a tua expectativa, menor vai ser o seu sofrimento. O mundo pode ser um lugar mais doce, mais suave, mais tranquilo e você pode relaxar. Você pode. Só se você quiser ser um ser humano menos sério. Dá risada. Dá risada junto comigo. Mostre os dentes. um sorriso e um passo à frente. Amo vocês, queridos amigos do Tipo 1. Um grande abraço. Espero que esse vídeo tenha trazido para você profundo, profundo conhecimento. Deixa teu comentário aqui embaixo que vai ser um prazer ler o teu comentário. Deixa tua pergunta aqui embaixo. Clica no joinha se você gostou. Se inscreve no canal e clica no sininho para você ficar sabendo do próximo vídeo. Um grande abraço e eu te vejo no vídeo do Tipo 2 daqui dois dias. Tchau! 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 Tchau!